Quem nessa manhã tá imerso na palavra? Quem tá imerso na palavra vai pra rua! Sigo humilde, reverente, a palavra do Senhor! Se trabalhado e provado vou madurecer Pra tornar minha habitação de Deus Nesse amor, verdade e luz quero dispensar Vou viver de realidade e expressão Estou imerso na palavra, nada agora Me abala, som de Deus dispensador Serei fiel, obediente Sigo humilde, reverente, a palavra do Senhor! Se trabalhado e provado vou madurecer Pra tornar minha habitação de Deus Nesse amor, verdade e luz quero dispensar Vou viver de realidade e expressão Sou dispensador Dispensador da verdade Sou dispensador Das riquezas insondáveis Sou dispensador Dispensador da graça Sou dispensador Dispensador da palavra Estou imerso na palavra, nada agora Me abala, som de Deus dispensador Serei fiel, obediente Sigo humilde, reverente, a palavra do Senhor! Se trabalhado e provado vou madurecer Pra tornar minha habitação de Deus Nesse amor, amor, verdade e luz Quero dispensador Vou viver de realidade e expressão Estou, estou impensador Estou, estou imerso na palavra, nada agora Estou imerso na palavra, nada agora me abala Sou dispensador Sou dispensador Dispensador da verdade Quem você é? Sou dispensador Das riquezas insondáveis Sou dispensador 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 da graça Sou dispensador Dispensador da palavra Agora eu falo, vocês repetem O chão já começou a tremer O chão já começou a tremer Não adianta me parar, eu vou vencer Não vou fazer só aquilo que eu quero Irei as ruas, pregaram o evangelho De novo O chão já começou a tremer Não adianta me parar, eu vou vencer Não vou fazer só aquilo que eu quero Irei as ruas, pregaram o evangelho Irei as ruas, pregaram o evangelho Porque sou, sou, sou Sou dispensador Dispensador da verdade Sou dispensador Das riquezas insondáveis Sou dispensador Dispensador da graça Sou dispensador Sou dispensador Sou dispensador Sou dispensador Da palavra de Deus Sou dispensador Da palavra de Deus Sou dispensador Da palavra de Deus Sou dispensador das riquezas de Deus Santo pensador do poder de Deus Santo pensador do poder de Deus Santo pensador do poder de Deus e você que desender Santo pensador do poder de Deus Senhor Jesus Aleluia Amém 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 Aleluia! Você é o dispensador? Sim! Eu sou o dispensador! Você é o dispensador! Você é o dispensador! Eu sou o dispensador! Eu sou a Jesus! E vamos lá com as coisas do céu! Juntos podemos conhecer a plenitude de Deus! Juntos podemos conhecer a dimensão infinita do Amor de Maricão! Oh Senhor Jesus! Essas medidas são insondáveis! São infinitas! Oh Senhor Jesus! Mas isso só acontece quando juntos! Juntos e pensamos! Juntos! 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 Juntos e pensamos! Juntos! Juntos! Juntos e pensamos! Juntos! Juntos! Juntos e pensamos! 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 Senhor Jesus! Juntos e pensamos! 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 Abre bem a tua boca. Fala para o meu que está do seu lado. Abre bem a tua boca. Senhor Jesus, abre bem a sua boca. 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 Irmãos, a gente estava vendo o livro de Efésios e lá fala assim, que nós vamos nos encher do Espírito falando entre vós. É por isso que a nossa obrigação na reunião não é só falar, mas é não deixar o nosso irmão ficar quieto. Se ele abrir a boca, ele vai encher o Espírito. Fala de novo, abre a boca. Você é dispensador. Dispensador. Eu preciso de você. Para conhecer Cristo. Para conhecer a profundidade. Para conhecer a largura. Abre bem a sua boca. E tá em xerém. Abre bem a sua boca. E tá em xerém. Abre bem a sua boca. E tá em xerém. Abre bem a sua boca. E tá em xerém. Irmãos, hoje é um dia que nós vamos pra rua. Nós estamos em guerra o tempo todo. Hoje quando você acordou, você já tava em guerra. Amém. Porque o inimigo sabe que você é um dispensador. Amém. Eu tive dificuldade pra sair da cama. Mas eu saí. Amém. Porque eu tenho irmãos. Eu tenho uma irmã que é minha esposa que me ajuda. Amém. Sozinho eu não consigo. Por isso que você não pode deixar seu irmão quieto. Irmãos, hoje quando nós fomos pra rua. A rua vai ser a nossa cura. Amém. Tudo que a gente precisa, o Senhor vai fazer. Amém. A rua é a cura. 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 Pura as suas goias que a rua é a cura E aí tem mais uma coisa Um soldado, ele marcha junto com seus companheiros Um soldado, ele está alerta para o que está acontecendo E um soldado tem um grito de guerra Mas grito de guerra não é uma brincadeira É para nós nos enchermos, singir os lombos e ir para a rua Não é só para se alegrar, é para se alegrar e ir para a rua Está fortalecido Irmãos, no seu dia a dia você não lembra de um hino Do nada você está andando, você lembra de um hino e começa a cantar o hino Mas eu quero te falar uma coisa Você também é um soldado onde você estiver Então no seu dia a dia o hino, o grito de guerra também vai estar na sua mente E quando você saturar sua mente com um hino de guerra Você não vai mais andar como um cidadão comum Você vai andar como um soldado E quando você estiver na rua, indo para o trabalho, indo onde for Você vai lembrar, a rua é a cura 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 Se eu estou cansado, hoje eu acordei mal Mas a rua é a cura A rua é a cura Se na cura você não quer ter Se na cura você não quer ter De realidade precisa se encher De realidade precisa se encher Nossa vida se enganha sentido Nossa vida se enganha sentido Pela realidade teus buracos preenchidos Se mergulhar no rio próprio Deus vou encontrar Mexer no caldeirão revelação eu vou ganhar Mexer no caldeirão revelação eu vou ganhar Pelo furo do ambiente vou saturar Orando com as pessoas em qualquer lugar Suando a camisa 110% Somos todos um só time Esse é o melhor momento Suando a camisa Do som pra funcionar Não pela capacidade Preciso me esvaziar Suando a camisa Pelo fluido a graça Pelo fluido a graça Verdade, amor e luz Verdade, amor e luz Com a palavra inculcada Com a palavra inculcada Mergulha nesse rio Mergulha nesse rio Vem no homem não respirar Vem no homem não respirar Lá no fundo desse rio Só tem espírito e vida Só tem espírito e vida Só tem espírito e vida Lá no fundo desse rio Só tem espírito e vida Meu cruque é imparador Que a graça flua Se o medo é a doença A rua é a cura Se a tristeza é a doença Se os conflitos são doença A rua é a cura Se os problemas são doença A rua é a cura A rua é a cura Abre a boca, profetiza Vem mergulha e pratica 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 Ó Senhor Jesus, amém, aleluia Senhor Jesus, amém, aleluia Senhor Jesus, a rua é a cura, irmãos Tudo que a gente precisa, a gente vai ser curado na rua Mas pra isso a gente precisa estar imersos na palavra Sabe por quê? Porque imersos na palavra ninguém nos segura Oramos com as pessoas levando a cura Se for para a rua é pra semear Empoderados pra graça levar Orar de guerreiro satanás já perdeu Orar de guerreiro satanás já perdeu A palavra é eficaz para aquele que já creu A palavra é eficaz para aquele que já creu A segunda fase já foi decretada A segunda fase já foi decretada Que a revelação não sou a palavra a falar Soldados e versos não são superficiais Discerrindo com a mente coisas espirituais O fluindo a graça até causa arrepiou O fluindo a graça até causa arrepiou O fluindo a graça até causa arrepiou Mergulhando nesse rio, se aprofundando o Medimiro O rio fluindo, Medimiro e Subirio Jogando uma graça pra todos que passam O rio fluindo, Medimiro e Subirio Jogando uma graça pra todos que passam O rio fluindo, Medimiro e Subirio Jogando uma graça pra todos que passam Amém, aleluia Amém, aleluia Senhor, Jesus Amém, aleluia Senhor, Jesus Amém, amém, irmãos Para para o seu irmão do seu lado assim Oxigênio Combustível E pressão Eu vou pra rua Pra viver a explosão Oxigênio, combustível e pressão Eu vou pra rua pra viver a explosão Oxigênio, combustível e pressão Oxigênio, combustível e pressão Eu vou pra rua pra viver a explosão Eu vou pra rua pra viver a explosão Amém, irmão Esse é o objetivo da imersão Nos suprir com oxigênio e com combustível Pra gente ter a experiência da pressão Pra gente ter a experiência da pressão E viver a explosão Jesus é o Senhor Aleluia Quero ouvir um grito de vitória Quero ouvir um grito de vitória Amém, 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 amém Ainda não se sentindo no meu coração Vigar Pois eu sei que chegou a minha hora Ouço fortinho o Senhor a me chamar Ai, que mil e jovens velhos e crianças Que me deixe de ter o confio Ai, que mil e jovens velhos e crianças Ai, que mil e jovens velhos e crianças Com alegria, entusiasmo, servido aquele que me comissionou Com alegria, entusiasmo, servindo a minha excelência, servindo ao Senhor Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou Com alegria, entusiasmo, servindo aquele que me comissionou Fazer o que? Em nome de Jesus Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Fazer o que? Em nome de Jesus Eu quero ouvir, eu quero ouvir Com um grito de vitória Estou sentindo o meu coração vibrar Pois eu sei que chegou a minha hora Ouço forte o Senhor a me chamar A insulir jovens, velhos e crianças No ministério de Senhor me confiou A exercer tal conselho foi chamado Vim ajudar a se permanecer Com alegria 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 Eu vou sair Eu vou sair Fazer o que? Evangelizar Em nome de Jesus Vida a todos levar Eu vou sair Evangelizar Vida a todos levar Com alegria Entusiasmo Servindo aquele que me convencionou Com alegria Entusiasmo E excelência servindo ao Senhor Com alegria Entusiasmo Com alegria Entusiasmo Servindo ao Senhor Eu vou sair Eu vou sair Fazer o que? Evangelizar Em nome de Jesus Vida a todos levar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Evangelizar Vida a todos levar Eu vou sair Eu vou sair Fazer o que? Evangelizar Vida a todos levar Vida a todos levar Vida a todos levar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Aleluia Aleluia Amém Aleluia 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 Aleluia